Sem Tua Frente Tudo escureceu Não viu raiar o dia Quando o sol nasceu Tudo está tão claro Mas você não vê E não consegue nada resolver Se as Tuas forças já Se esgotaram E pensas que não vai Mais conseguir Mas quando chega o fim Do Teu limite É aí que Deus começa a agir Deus está aqui pra Te ajudar Deus está aqui pra Te abençoar Pra todos os Seus problemas resolver Todas as barreiras vão cair ao chão Porque hoje Deus estende as mãos É hoje que Ele vai te dar vitória Se as Tuas forças já Se esgotaram E pensas que não vai Mas consegue Mas quando chega o fim Do Teu limite É aí que Deus começa a agir Deus está aqui pra Te ajudar Deus está aqui pra Te abençoar Deus está aqui pra Te abençoar Pra todos os Seus problemas resolver Todas as barreiras vão cair ao chão Todas as barreiras vão cair ao chão Porque hoje Deus estende as mãos É hoje que Ele vai te dar vitória É hoje que Ele vai te dar vitória Deus está aqui pra Te ajudar Deus está aqui pra Te ajudar Deus está aqui pra Te abençoar Pra todos os Seus problemas resolver Todas as barreiras vão cair ao chão Porque hoje Deus estende as mãos É hoje que Ele vai te dar vitória É hoje que Ele vai te dar vitória É hoje que Ele vai te dar vitória